Eu recebi uma mensagem que é importante que você espere, tenha paciência, mas é importante também é que você espere e trabalhe, não fique esperando uma coisa que talvez vai demorar ou talvez nem venha, então você tem que trabalhar para ampliar novos caminhos, você precisa de ampliar novos caminhos, está esperando, está aguardando, legal, muito legal, vamos orar a Deus, Deus está conosco, mas vamos trabalhar, que Deus vai te orientar a abrir novos caminhos, e quando você menos espera, aquilo que você estava esperando vai acontecer, mas você está trabalhando, você está caminhando, você está andando, esse que é a questão do negócio, em todas as áreas da sua vida, seja na área espiritual, seja na área material, sentimental, emocional, todas as áreas.